Estou só Com nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente Vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo este amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Não desapareça Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo Esse gelo Não pode ter fim Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim E estou só Não Eu não posso aceitar Não Eu não posso aceitar Obrigado.